Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gleis Siane, aqui do canal Crochê da Gleis. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vim abrir com vocês a minha comprinha que eu fiz lá pela Shopee. Eu vou estar abrindo aqui junto com vocês para estar mostrando as cores que eu comprei. Esses barbantes aqui são todos, numeração 8, e é tudo para a encomenda. Estou repondo só. Olha só como veio bem embalado. Além desse saco preto, ainda veio outro, bem embalado. A primeira vez que eu compro nessa loja foi pela Shopee. E eu vou estar deixando aqui na descrição o nome dela para vocês que quiserem também comprar. Eu comprei 4 kits. Cada kit vem... Não, eu comprei 3 kits e vem 4 unidades. Tá um pouco difícil aqui de cortar, né? Mas vamos lá. Vou começar por esse aqui. Olha só. Eu comprei o barbante BB. Esse é o fio 8, essa cor cinza. Comprei 3 kg dele. Olha só como tá limpinho, bem bonito. Eu tô... Eu gosto bastante dessa marca. E eu não sou patrocinada, tá? Tem gente que pergunta se eu sou patrocinada. Olha só. Olha só. Foram 3. Todos com o mesmo lote. Então, foram 3 cinza. Ai, que maravilha. Olha o rosa chá. Ele veio com um tom bem bonito. Olha só. Da outra compra que eu fiz, ele veio muito clarinho. Tava muito feio. Ó, esse aqui veio até com a embalagem um pouquinho aberta. Mas o tom dele tá muito bonito. Tá bem limpo, bem vivo. Rosa chá. Foram 3 kg dele também. Olha só. Todos do mesmo lote. Todos fio 8 também. Olha só. Olha só. Peguei aqui também dois vermelhos. Olha só que vermelho lindo, gente. Tá um pouquinho aberto aqui, mas não tem problema que eu já vou estar usando. Já na próxima semana eu já vou estar usando essas cores. E olha, tá perfeito. Vermelho bem vivo mesmo, ó. Bem limpinho. Não tá com pelo. Eu gosto bastante desse BBB, que as cores deles é bem firme. Então, desse... Foi 2 kg também, ó. Mais um aqui. Deixa eu ver se foi o mesmo lote. É, o mesmo lote. Tá rasgado das outras lojas que eu comprava. Não vinha assim, não. Eles vinham bem embaladinho. Mesmo com essa embalagem, com essa proteção, tá vendo que eles estão abertos? O bom é que eu já vou estar usando logo, então não vai ter nem tempo de sujar, né, com poeira. Eu pedi também, olha só, dois desse aqui. Esse é o pink, a cor 27. E olha só como tá lindo também. Tá bem... Bem limpinho mesmo, a cor bem viva. Eu adoro esse pink deles. Na verdade, eu gosto de todos. Não tem nenhuma cor que eu não goste. Deixa eu cortar aqui. Olha só, mais um aqui. Foram 2 kg. E por último, e não menos importante, o queridinho, o cru, né? Que eu não abro mão desse cru, gente. Eu comprei outro aqui na minha cidade, que eu vou até mostrar pra vocês. Eu tô com ele aqui, ó. Pera aí. Olha só, eu comprei esse aqui da Soberano. Mas entre esse da Soberano e o da B&B, eu escolho sem pensar o da B&B. Tá vendo? Dá pra ver, né, aqui na câmera pra vocês verem. Que o da B&B, ele é mais claro do que esse aqui. O cru dele é mais limpinho. E eu gosto de cru limpinho, desse jeito. Ele é quase um branco. Mas é um pouquinho mais escurinho do que o branco. Mas olha só, limpinho, gente. Não vem nada, nada, nada de sujeira. Ele é limpíssimo. Eu amo esse cru. Amo, amo, amo. E eu comprei dois. Porque eu já tinha comprado outros desse da Soberano semana passada. Eu nem trouxe pra vocês. Eu comprei seis quilos. Aí, então, esse eu comprei só esses dois. Deixa eu tirar aqui. Olha só as cores aqui, todas juntas, arrumadinhas. Essas foram as cores da minha comprinha, que só foi pra repor. Todos esses eu já vou utilizar nessa próxima semana, que é tudo pra encomenda. E o valor total ficaria a 350 reais com o frete. Porque os quatro kits, perdão, os três kits deu 300 reais e o frete ficou 50 reais. Aí, eu tinha um compom de 20, então ficou 330. E somando tudo, dividindo, na verdade. Dividindo em cada cone desse, saiu a 27,50 pra mim. Então, compensa bastante eu comprar pela Shopee. Porque aqui na minha cidade, o mais barato tá 35 reais cada novelo, de um quilo. E nesse, sai a 27,50, né? E é uma marca muito boa, que eu gosto bastante. Já tem quase um ano que eu tô utilizando ela. Não tenho reclamação nenhuma. Não desbota. As cores costumam vir bem bonitas. Uma vez só que eu comprei o Rosa Chá, que veio com um lote claro. Mas o resto, eu não tenho que reclamar. E as cores são bem lindas, né? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like aqui pra mim. Se você não é inscrito, eu te convido a você se inscrever pra ficar por dentro de todas as novidades. Então, fiquem ligadinhos que vai vir vídeo com essas combinações de cores aqui pra vocês, tá bom? Então, é isso. Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!